Viagem de casal Chegamos aqui na cabana Suque demais Comer, tomar vinho e assistir ao mesmo tempo A gente tá enchendo a banheira Pra fazer o nosso fireplace Tô dando toda a louça aqui, sozinho A gente hoje não acordou tão cedo Que nem ontem Oi gente, começando mais um vlog pra vocês Já deixa o joinha e se inscreve no canal E no vlog de hoje A gente tá indo viajar Fabi rodinha no pé tá on E os pais também tão on Vai ser uma viagem, só eu e o Lê Viagem de casal E aí galera Gigi ficou em casa Hoje é uma segunda-feira, então a gente tá indo viajar de segunda a quarta-feira Que aí fica mais fácil Por conta da rotina da Gigi Ela vai pra escola Minha tia vai ficar com ela nessas noites, na verdade Que a gente não vai estar lá E estamos indo Estamos indo pra perto de Campos do Jordão A gente tá indo pra São Bento, Sapucaí A gente vai ficar numa cabana É um rolê de casal mesmo Pra gente ter um momento só nós dois Tomar uns vinhozinhos Comer um fundi Então a gente tá indo pra uma cabana Que é muito legal Que a gente já viu fotos, vídeos nas redes sociais Mas a gente nunca foi E aí a gente vai chegar lá E vou fazer tour, vou filmar Vou logar tudo pra vocês E aí vocês vão passar esses dias aí com a gente Chegamos aqui na cabana Já estou com a chave aqui E vamos abrir o portão Olha que linda Gente, a gente tá no alto de uma montanha Olha isso Olha isso Abrimos o portão Leandro tá vindo ali com um carro Gente, esse carro não é nosso O Leandro tá fazendo um vídeo testando esse carro Enfim, a gente veio com ele maravilhoso pra cá E aí vai estacionar E aí vai estacionar aqui Ó Então temos essa A vaguinha aqui, né Pra deixar o carro Aqui já é a entrada da cabana Vamos lá conhecer A gente tem essa Essa churrasqueira aqui fora Olha que da hora Churrasqueira aqui Que a gente já vai usar agora A gente já chegou E já vai fazer um churras aqui Mas olha que lindo E aí a churrasqueira toda Com essa vista aqui Maravilhosa A cabana entra aqui, ó Tá vendo? Então ali é a garagem E ainda tem, ó Aqui Um fireplace E Uma banheira Do lado de fora Top Eu vou entrar Olha isso Que demais Olha, eu vou dar um take Pra vocês verem Logo que entra Aí sobe a escadinha O quarto é lá em cima Mas aqui tem essa sala Tem a lareira Aqui Tem a cozinha Olha essa cozinha Que demais Essa geladeira é muito bonita Olha A geladeira Aí aqui tem um lugarzinho pra comer Aí aqui tem uma varandinha Dá pra ficar ali Naquela rede assim, ó Tem essa varanda aqui Olha o que a gente tem aqui Um café Da Montana A gente tá aqui Na cabana Nessa cabana que a gente tá É a Montana Farmhouse Vou deixar todos os contatos Pra vocês aqui na descrição Inclusive Enfim Vidro pra todos os lados Vista incrível Pra todos os lados Agora vamos ver o banheiro Gente Esse banheiro todo de vidro Claro que não tem ninguém aqui, né Então só a gente vai tá com o carro aqui Mas Olha Todo de vidro Aqui é o chuveiro Pedras Muito lindo Esse box aqui Aí temos Privadinha Bem bonito O banheiro Eu achei o banheiro moderno Assim Ó E aqui tem A pia Olha essa pia também De pedra Igual a banheira Que tem lá fora Eu vou depois mostrar De pertinho Muito bonito Muito, muito bonito Aí eu vou subir a escadinha aqui Eita Que doideira De subir essa escada Deixa eu mostrar pra vocês Olha como que é É um degrau pra cada pé Olha Que Demais O quarto Então aqui em cima Sobe Tem a cama Tem vidro Atrás da cama E também tem as cortinas Pra deixar bem escurinho Bem blackout E Essa Como fala Quando é Duplo, né Essa sacadinha aqui Essa vista Pro andar de baixo Olha isso Que Demais E aí também tem aqui Pra fechar e deixar tudo escurinho Na hora de dormir Só o quarto Muito legal Então vocês viram tudo Viram o tour Olha a vista ali Da nossa banheira Então vocês viram tudo Viram o tour E aí depois Vocês vão acompanhar Todo o rolê Que a gente vai fazer E aí O que a gente tá fazendo Amorzinho Nossa Tá difícil Segunda-feira Churrasco Triste, né amor Ó Um churrasquinho Rolando aqui Com essa vista O sol já tá se pondo Ó Já tá começando a descer ali E é isso Tamo aqui Só com essa vista aqui Triste Música It's 2 AM And I can't fall asleep Cause I'm not tired I'm thinking about the days We used to shine When we were young Bom, fizemos o nosso churrasco. Churrasquinho hoje. E a gente chegou, se ambientaliz... 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 Esse é lá embaixo, tem luz lá embaixo. No fireplace, na banheira. A gente tava, né, se organizando, filmando, não sei o que. Fizemos o nosso churrasquinho. E agora escureceu. Agora esfriou. Tava um calor de tarde com o sol, gente. Uma delícia. Aí agora escureceu. Esfriou bastante. Aí a gente terminou o churrasco, guardou tudo ali, guardou as coisas. E a gente tá vendo agora o nosso jantar. Acabou de comer. Bom, o Lê vai tomar um banho. Acabou de subir com as nossas malas lá pra cima. Até pra gente não deixar aqui embaixo bagunçado, né, e tal. Vai tomar um banho. Vai tomar com a janela aberta, vendo a lua, peladão. Ah, vou. A gente podia depois acender essa lareirinha. Ó, olha a minha ideia. Presta atenção. Vamos ver, vamos ver. Eu falei pro Leandro, a gente devia ter filmado a hora que eu te contei, porque a minha ideia foi muito genial. Fala sério. Fiquei pensando. Bom, tá frio. A gente pode ficar aqui dentro agora. Olha que delicinha esse lugar. Ficar sentado aqui. A gente quer assistir House of the Dragon, que saiu o primeiro episódio ontem. A gente não conseguiu ver. E aí eu falei, tá, mas e pra comer? Aí a gente come ali, a gente tem uma tábua de frios que eu vou mostrar pra vocês. Aí eu fiquei olhando em volta. Aí eu falei, se a gente pegar essa mesa e colocar ali no meio, a gente consegue comer, tomar vinho e assistir ao mesmo tempo. Top. Top. Perfeito. Ó, a gente ganhou essa tábua, essa caixinha, na verdade, né, essa cestinha da Empório Caminhos dos Queijos. Empório Caminhos dos Queijos. Que é aqui de São Bento, sabe ficar aí? Eles têm esse empório lá no centro da cidade. E eles vendem produtos daqui da região. De produtores locais, de produtores de São Bento, de Gonçalves, aqui da região. Então tem queijo, tem frios, ó, tache. Os morangos, ela falou que foram colhidos hoje. Tá tudo fresquinho. Tem geleia. Enfim, tem muitas coisas legais. Tem alfajor também. Olha aqui. Alfajor, outro queijo, geleia. Enfim, tem muitos produtinhos. E tudo daqui da região. Nesse caso, a gente recebeu a cestinha pra comer aqui, mas também dá pra passar lá pra comprar as coisas, pra levar pra casa, né? Enfim, uma delícia. E aí vai ser o nosso jantar, né? Tipo, já tá aqui. Bora. Isso aqui, com o vinho sentadinho ali, a lareira acesa. Fala sério. Não tem coisa melhor. O nosso cantinho ficou assim, ó. Os frios, o vinho. Eu vou pegar um cobertorzinho pra gente sentar aqui e a gente vai assistir um filminho. Que delícia. Tchau, tchau. I just miss you Oh, I miss you Oh, I miss you Gente, a gente acordou aqui um pouco antes do sol nascer E olha ali, ó, não sei se vocês conseguem ver Dá um zoom aí depois pra vocês Que... ali, ó Isso aqui, ó, branco, é neblina, é nuvem Não é? Tipo, parece um lago, assim, tal Mas é tudo nuvem branquinho Tem pra cá também Pra cá tá um pouco mais escuro Mas pra lá é tudo que tá branco ali também Ali que dá pra ver bem Que é onde tá mais aberto Tudo branquinho ali, ó A gente tá em cima das nuvens Muito doido E o céu já tá começando a clarear Principalmente do outro lado, ó Desse lado aqui, o céu tá meio rosinha Tá começando a clarear Porque daqui uns 30 minutos, mais ou menos O sol vai começar a nascer I've been running most of my life Blowing smoke everywhere around I've been searching Send me off With the words of a lullaby Bom dia Vamos acordar Bom, vocês viram aí o pôr do sol O nascer do sol, né? Você filmou ali, né, amor? Eu voltei a dormir, gente Eu vim, vi as nuvens, tal Mas ainda faltava um tempo pro sol nascer Tava um friozinho Aí eu falei, vou voltar a dormir Voltei a dormir Você não voltou a dormir? Não Não Ficou acordado Fiz um cafezinho Tomou um cafezinho Ficou vergonha Primeiro é ASMR Você fez um ASMR? Quero assistir Primeira vez que eu fiz E montou a nossa mesa de café da manhã lá fora Deu jeito Vamos lá Ó, pega seu roupãozinho Aqui que tá Coloquei meu roupãozinho também Porque tá frio lá fora Ainda são Não são nem nove da manhã ainda E ainda tá começando a esquentar Né? Então ainda tá geladinho Já não tá tão frio que nem tava de noite Lá fora Mas ainda tá geladinho Mas já já eu quero ver aquele calorzão que tava ontem Pra gente entrar nessa banheira Olha o nosso café da manhã aqui Na mesa Ele montou aqui na mesa externa Montou o café aqui na mesa externa Um pouco com as coisas que a gente trouxe, né? Frios e tal E um pouco do que sobrou da tábua de ontem Sobrou algumas coisinhas E a vista é essa aqui, ó Do nosso café da manhã Que vistinha, né, gente? Olha isso Que delícia E o dia tá lindo Olha esse céu azul Sol surgindo Daqui a pouco vai tá calor Aqui é bem alto da montanha, né? Então bate o ventinho Mas é esse o nosso café Bom, trabalhei um pouquinho Fiz minha make também E aí ele tomou banho Deu uma arrumada na cozinha Eu tinha uma reunião pra fazer E agora a gente vai preparar o nosso almoço Já é duas da tarde Agora que a gente vai preparar o nosso almoço Que vai ser fundi A gente decidiu fazer fundi durante o dia Pra comer com calma Do que comer à noite, né? Então Vamos preparar as coisas aqui Ó, o Leandro tá Vai fazer um coração A gente vai comer coração com fundi de queijo Uma carninha aqui também E depois a gente vai esquentar E derreter o fundi Eu vou cortar o pão E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pra curtir uma banheirinha enquanto tá esse sol gostoso, esse calor gostoso. Tem um ventinho gelado, uma brisa gelada, mas o calor, o sol tá bem forte. Então a gente vai aproveitar pra curtir a banheira. Quer curtir tudo, né? Dois diasinhos depois a gente quer curtir tudo que dá pra curtir daqui. Já tá escurecendo por aqui e já esfriou. Então a gente já saiu da banheira, a gente já tomou um banho. Eu coloquei já roupinha de frio, porque é assim, ó. De manhã frio, aí vai ficando um clima gostoso, aí fica super quente. Aí depois vai ficando outro climinha gostoso e aí depois frio de novo. Então agora tá bem gelado. E olha o pôr do sol hoje de novo, tá lindo. Eu filmei ontem pra vocês o pôr do sol. Mas olha hoje também. Olha, tudo laranja. Laranja pra todos os lados. Ó, o sol já se pôs, né? Ele se põe ali atrás dessas árvores. Mas ainda tá muito lindo. E aí daqui em diante, igual ontem, vai ficando rosa, roxo. Lindo demais. E é neste finalzinho de pôr do sol que a gente vai fazer a nossa lareira. Né, amor? Sim. A gente vai lá no fireplace aqui embaixo. Lá. Parece que rolou, né? A gente vai aproveitar esse finzinho de pôr do sol pra fazer o nosso fireplace e o fundi de chocolate. Que a gente ainda não fez. Então vai ser fundi de chocolate com pôr do sol. E eu vou fazer um cafezinho, porque o cafezinho aqui é top, mano. Então liga lá. Vou ligar. Vamos pra lá que tá frio. Tchau. 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 Fogueira aqui. On fire. On fire. E aí, ó. Tem esses dois banquinhos aqui. Olha só. Nosso fundi de chocolate. Tchau. Acabou de esquentar. E aqui, abre os top hours aí, amorzinho. Tem as frutas que a gente já trouxe de casa, lavadinha, prontinha. Só comer. Só comer. Então facilita a vida, ó. Temos moranguinho, mexerica e tem também uva. Tem banana pra cortar, mas a gente fala, né? Já tem muita hora quanta fruta. A gente nem vai comer tudo isso. Ah, não vai comer metade. Trouxe muito. Então, tipo, nem vou cortar a banana. A gente vai comer esses daqui. Perfect. Gente, aqui, ó. Nós dois. Top. Com o foguinho. E o céu estrelado. Que aqui não dá pra ver. Dá pra ver uma estrelinha e outra estrelinha, mas tem muito mais do que tá aparecendo na câmera. Ó, ó. A lua. Linda demais. E o céu estrelinha. 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 O que a gente tá fazendo agora, amorzinho? Lavando a louça, arrumando a bagunça pra amanhã, preparando as coisas Olha aqui, ó, a mão Tá lavando toda a louça aqui, sozinho Tudo que a gente comeu já Nossa, a gente comeu, hein? A gente comeu, hein? Meu Deus Aí ele já começou a organizar umas coisas que a gente provavelmente não vai comer Pra já deixar no jeito pra guardar Porque amanhã a gente vai embora meio que antes do almoço, né? Acho que a gente vai almoçar por aí, em algum lugar Então meio que já tá juntando as coisas Ainda tá cedo, ainda são 7h20 Ainda vamos tomar vinho, assistir um filminho Mas dando aquela geralzinha antes, deixar tudo limpinho, né? Já tiramos lixo daqui de dente também Colocamos lá pra fora Apagou a fogueira Ah, é, gente, tem que apagar a fogueira Não pode dormir com a fogueira e nem com a lareira acesa É, ainda mais essa época que nós estamos aqui é uma época seca Então, falaram que, assim, fica esperto Senão é risco mais fácil de pegar fogo Pegar fogo E a lareira... Hoje acho que a gente nem meia saber Tá tão quentinho aqui dentro hoje Hoje parece que tá mais gostosinho É, hoje parece que tá mais quentinho mesmo Olá! Quarta-feira já Dia de ir embora A gente hoje não acordou tão cedo que nem ontem Não madrugou, né, amor? Hoje não Hoje a gente dormiu um pouquinho mais E a gente tem que ir embora Tem que fazer check-out até as 1 da manhã Então, a gente tá guardando as coisas Fechando a mala, recolhendo as coisas O Lê tá levando pro carro A gente vai almoçar pelo caminho Por aí, em algum lugar Mas, enfim, tem que guardar tudo, né As roupas, as coisas, as comidas Tudo Estamos colocando as últimas coisinhas no carro Já organizamos tudo de volta Guardei a mesinha aqui de volta Deixar do jeito que a gente comprou, né Que tá na hora de ir embora Então, o Lê já tá carregando o carro A gente já um pouco Agora aproveitou também Pra fazer mais umas fotos Que a gente já não tinha feito E é isso E se despedir Desse paraíso Dessa vista maravilhosa Tchau! Já estamos no carro Indo embora Pegando estrada Bora pra casa 2 horas e meia, mais ou menos Foi uma delícia, gente Que lugar lindo Sério A gente amou Essa cabana que a gente ficou Chama Montana Farmhouse Eu vou deixar, enfim Contato pra vocês aqui Teve gente me perguntando no Insta Assim Ai, vocês não ficam com medo De bicho, de paranha Essas coisas e tal Gente, a cabana super limpinha Mega organizada Nada disso de bicho e tal Bem tranquilo Saudade já Acordar com aquela vista Nossa Mas é isso, né Ficar pra uma próxima agora Para a gente voltar Espero que vocês tenham gostado De passar esses dias aí Com a gente Deixa um joinha Se inscreve no canal Beijo Tchau Gente, eu tinha encerrado o vlog Vou mostrar o cardápio aqui pra vocês O forte deles aqui é truta Então, tem várias imagens aqui no cardápio de sugestões E aí tem vários tipos de truta Aí tem cerveja e tal Algumas petisquinhos, entradinhas Truta de tudo quanto é jeito Mas aí além de truta, né Eu, por exemplo, não gosto Tem carne Tem frango Tem risoto Massa Estrogonofe Prato vegetariano Enfim Tem bastante opção E as sobremesas Ó A gente sentou nessa mesinha aqui, ó Bem de frente pra esse lago Olha que lindo esse lugar A entrada é ali onde tem essas árvores Laranja, amarelo Muito bonito E aí tem vários lugares aqui, ó Bem na beirinha do lago Deixa eu mostrar mais Ali dá pra ir Dá pra tirar foto Tem mais restaurante pra lá Tem lá dentro também E tem uma cachoeira Vou mostrar a cachoeira pra vocês Ó, então tem esse canto do lago que a gente tá Aí tem uma outra área coberta aqui do restaurante Aí tem a parte interna ali também E essa parte com vista pra cachoeira Dá pra chegar lá pertinho Cachoeira passando aqui Um balancinho E essa cachoeira bem no restaurante Fala, gente, se isso é uma delícia Ó Quem senta ali, ó Fica bem assistindo a cachoeira Bom, então agora estamos indo embora do restaurante Gostei Valeu a nossa parada Valeu, amor Super lindo E a gente tá aqui, tipo, não querendo ir embora, né amor? Tem o que Mas tem que ir Tô com uma pressa pra voltar pra São Paulo Que vocês não fazem ideia Mas temos que ir Bora Tem que parar pra tomar mais uns dois, três cafés Pegar a estrada e partiu Mas, ai, foi uma delícia E valeu, valeu a parada Beijos Até mais, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau